E aí, deixa eu pegar o meu negócio Olha, mano Agora tá em cima, maluquíssimo Calma, vai passar Fio, 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 existe fio, existe fio Existe um fio, ah, acho que Existe um fio, aqui Um fio Cadê o notebook? Tá ali atrás Pega ali, Gustavo, pra mim A galera já tava comentando aqui, eu não tô lendo os comentários Já acho que eu esqueci o vídeo, eu sou merda Desculpa Será que eu tenho ninguém vendo ainda Tem sim, tem? Já? Já tá ao vivo, porra Eu tô ajeitando os babulhos aqui? Já, porra A gente falando aqui de vários youtubers Não, sacanagem Falei de ninguém Eu não precisava ter botado a entrada agora Mas agora é tarde demais Agora a vida Internet grátis, Brasil O Michel é um viado Estão pegando os comentários A galera tá falando de E aí, gente? Pause? Não, pera, não é pause Iiii, doido Doidão, não sabe Opa, e aí Rogerinho, beleza? Sério? É o Rogerinho É o outro Rogerinho É o outro Rogerinho Ele é mochura Não é o personagem fictício Não é não A gente tá ligada aí Espera aí, essa música é dela Vai causar aqui? Eu acho que é Eu acho que é Aí não vai ficar vindo longe não? Daí? Calma chico Ficou 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 Cuidado disso, hein? E aí, Belzebú Negro Ficou 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 depois depois ele é quebrado jogador que não foi na copa menino nem não quer saber não galera eu tô com um bom procedimento para essa live da Microsoft em João Paulo Gamer Emílio de Souza Cadu Laisen Blue Blue de Artes Locadora Telão Games boa tarde Majeste Fazal torcer fazer recepção como comando com que é então eu já fui nivelado por baixo Jovicasso como é que você tá cara eu vi que você achou na Aguilha tá tá eu vi que você não é obrigado a aturar o Magal cara você joga mais que ele cara dizia que o Magal carregou a gente no Realmos online ontem sério mesmo tá jogando bem ontem para que tava e a conversação ele botou Tony Vegas um amigo dele para ficar assumindo assumindo o jogo enquanto ele tava preparando para sair e foi sensacional foi a melhor coisa eu tô falando que eu tô falando que galera vamos falar algumas coisas aqui sobre a essa música chata né da Xbox eu vou tirar essa merda aqui o Magal me humilha por amor não por ódio disse Jovic você merece né Jovic essa que pediu como é que o Magal falou ontem o que o pai dele sempre fala é eu 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 não sei porque eu tô te batendo mas você com certeza sabe porque tá apanhando a gente já tá rindo mas eu tô é é ai ai se você sair sair falando que hoje eu choro e como cocô disse Gabriel Santos boa 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 manda vídeo eu como você como também e pediu lá tá voltou a tela é de 12 pode ser então hoje é que eu fui eu tive que mexer aqui para eita assumiu de novo tudo ou só tudo e os exclusivos do Xbox não vão superar do que seja um cara onde nunca dica então aí peraí peraí que é uma posição que não confortável tomara que eu não morra fala aí o Trash Human falou fala doutor botagem para vocês abraço por tia aí eu li porque ele falou abraço por tia e aí só espera que a Microsoft se trem simulator 2018 é então galera algumas coisas que a gente não prestou atenção ontem aí estão aí site para ela agora né oi foi oi emerson Victor eu não ignoro ninguém nessa porra não Ai Ai é então seguinte gente é é não é a ei ontem esteve ter o que com a coisa que a gente não prestou atenção ontem aí porque estava muito se estivesse a que ela é a minha vida é que a minha conquer rivals não é só lá é então teve a não ter na durante a conferência da xbox hoje vai mostrar o single player do battlefield 5 é e que é mais cá tem cinco milhões de pessoas vendo não não 85 pode bastante gente vendo até no mix está perguntando se a sua namorada é a sua namorada que o hot e assim é ontem não chega de ontem já viu que tinha que ver de ontem que mais teve a é a é a hora de premiere vai ser tipo o game pass só que é mais caro não não entendi o que é que vocês mas é desgraçou então olha pago isso aí te dá acesso a jogos meio antigos daí aí e agora vai ter o premier que vai dar acesso aos jogos novos entendeu é isso e você vai poder acessar antes você vai ter acesso ao jogo inteiro vale a pena eu acho se você joga os jogos daí é o ontem vai estar nisso fifa 19 vai dar porra toda por enquanto é só para pc é isso as coisas que eu não entendi eles não explicaram nem um pouco bem sobre isso também é outra coisa a de ontem para pra pra hoje a square enix sendo a square enix avisado eles terem uma conferência amanhã para anunciar o anúncio mais importante deles que era a data de lançamento que indo rádio ontem às três da manhã eu já vi um twitter eu já vi dizer que o que indo rádio vai sair em janeiro eu esqueci o dia exato agora mas é em janeiro de 2019 vamos fazer live da conferência da beta vamos 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 vai ter lá e pra caralho irmão não tem noção vai encher o rabo de vocês de live você gostou da minha eleita apresenta ela tá ela tá aqui no gente essa é a camila é minha irmã e ela não é irmã não é ela caraca eita amor irmão rapaz sem 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 não denuncia não só a cadeira deles o canal assim eu tenho muito mais a perder se o canal poder foi denunciado do que eles tá é em sexto é em sexto é a beta vai fazer voltar a sonhar cara eu acho que essa acho que a microsoft ó o phil spencer nosso queridíssimo phil spencer twitter ontem ele vai revelar 15 jogos hoje irmão não é não é um não é dois não é três não é quatro não é cinco não é seis não é sete não é oito não é nove não é dez não é onze não é doze não é treze não é quatorze nem dezesseis é quinze esses jogos quantos desses vão ser de celular não acho que sei lá então assim vai ter jogo pra caralho mas ele vai ser premiere de jogos então quer dizer obviamente nem todos os jogos vão ser exclusivos já tem algumas coisas que estão para sair porque saiu mas acho que vai ter o o bigalu perguntou quantos jogos são o rogerinho está em dúvida se são 17 não é um não é dois não é três não é quatro não é cinco não é não é seis não é sete não é oito não é nove não é dois não é treze não é quatorze não é dez nem onze você pulou dez e onze é quinze o áudio do doutor está estourado só o meu porque não faz sentido isso é que só tem um microfone tipo a minha voz é assim é que só tem fala o doutor o felipe é então é o felipe não fala doutor o felipe fala doutor o felipe e aí beleza o nosso áudio está estourado você acha tu mexeu no bloco aqui posso diminuir o ganho um pouco mas aí talvez fique eu não sei se mexer sem querer ver bom vamos ver 5 centímetros de pau ou 15 de jogo de sabetejo doutor o bia bia muito no tweet como que você tá tô bem sony god beleza caraca tem uma galera aqui nesse chat não para meu irmão xalalaka tá vai ter cyberpunk eu acho que vai ter agora falando sério a gente tem nove minutos são as expectativas pra bb microsoft da microsoft pra a conferência da microsoft cara eu não sei se você for a drive 2 não não sei eu realmente não sei é eu acho que vai sair vou não sair desse problema o que eu acho legal é o seguinte o fato da da conferência da EAO ser uma merda não mudou a vida de ninguém sempre é uma merda nos ultimos anos entendeu Então, o fato de ter sido mais uma que foi uma merda, não mudou nada. É interessante ver como eles conseguem se afundar mais. Sim, eles conseguiram surpreender a gente um pouquinho, ainda sendo pior que o normal. Mas hoje, eles... E aí, introsante, tudo bem? Te notei. Hoje, a Microsoft tem muito a perder, então eles têm que chegar aí como? Dando voadora na cara da galera. É isso. Então, tem um negócio aí legal isso pra te falar. Cyberpunk. Salve the old Slayer Dragon. Mascoto. Nossa, qual o nome do cara? The old Slayer Dragon. The old Slayer Dragon. Então, eu acho que o Cyberpunk 2077, obviamente, ele vai aparecer, que faz sentido, vai aparecer ou na conferência da Xbox ou do PlayStation. A Sony já tem muitos jogos pra mostrar deles. Não tem porque mostrar um jogo que não é exclusivo, como é o caso do Cyberpunk. Você acha que o Cyberpunk vai ser só um teaser ou você acha que vai ter gameplay? É, o que eu quero é que tenha gameplay. Sim, eu não quero isso. Mas não vai ter gameplay. Mas não vai ter gameplay. Eu também acho, não. Eu acho que vai ter um trailer com coisas que pareçam, um gameplay. E eu posso ejacular durante esse vídeo. E se o Cyberpunk virar um Battle Royale? O que é? Eu não sei o que eu faço. Eu quebro alguma coisa. Me avisa. Me avisa, proceda aqui. Eu não quero que você me quebre. Cancelaram... Cancelaram o Skelly Balm para puxar o Devil May Cry com o exclusivo temporário da Microsoft. Sinceramente, meio que... Não, mentira. Eu quero ver Death Stranding. Não vai ver hoje. Lica de 10. Vai ver amanhã. A Amazon México listou o Bayonetta 3 para Xbox, eu acho. Ah, saiu alguma coisa disso do Bayonetta... É, porque o Bayonetta estava no Nintendo. Para Nintendo, mas... A Microsoft deve ter ido no mercado. Deve ter ido, digamos assim, fazer a contratação. Ficou tudo fragmentado, né? O Bayonetta 1 tem para muitos consoles, o 2 para Wii U... Vai ser a coisa, se bem que o 1 tem para o Xbox também. Mas o 2 não tem, né? O 2 é só para o Wii U. É, você não vai ter nenhum... Você não vai ter... Vai ser impossível você ter um console que tenha todos os Bayonetas, né? É meio que isso. Mas se tiver para o Xbox mesmo, acho que vai ser temporário. Doutor, será que se o Xbox tem salvação? Eu acho que sim, Diego. Eu gostei do... Se eles mantiverem o update a cada duas semanas, que nem foi o último, acho que vai ser um jogo. Essa risada está estourando o Audi, então tudo bem. Qual risada? Não sei. Sei lá, mas... Você não está ouvindo risadas, não? Na sua cabeça? Tu quer, quer... Ah, não tem como tu ouvir. Não tem como tu ouvir um pouquinho? Só para ver como é que está o áudio aí. Tu tem um fone... Ejacular é de boa, só não pode ter nada no rotear. A implicação... Meu fone está aqui. Bota no teu novo coisa no celular. Ah, o Flav 3? Aqui, senão vai usar o Flav 3. Vai ser um Wi-Fi aqui. Então usa o meu. Não pode ejacular no rotear também. Não pode ejacular no rotear. É. Só sei que o Gigi Vici falou, ejacular é de boa, só não pode quebrar o rotear, mas não pode ejacular no rotear também. É, por que não? Ah, só não pode quebrar o rotear, entendi. E aí, rapaz. Alô? That's nasty. That's fucking. É, lia aí o Jaguacen enquanto eu estou fazendo as coisas aqui. Queria um Dragon Age ontem e quero um Fable hoje. Verdade, eu acho que talvez anuncie um Fable. Pode ser. Quem falou isso? Foi o meu Zebu Negro. Pode ser que hoje seja o seu dia de ter uma felicidade, pelo menos. Será que vai ter a Age of Empires 4? Não. Foi? Age of Empires 4. Não foi o 3 que anunciaram? Não, anunciaram um deles. Sabe que jogo vai sair essa semana? Mudando de assunto corretamente, aquele Jurassic World, que vai ser o Jurassic Park. Que é tipo a administração? É, eu estou bem animado. Vai ter um... Ah, vai ser melhor. Qual console vai ter aquela porra? É para PC. Para PC? Ah, não. Acho que vai sair para console também. Fable 4, Perfect Dark. Cara, Perfect Dark seria uma puta surpresa foda que o Microsoft poderia fazer, hein? O Lothraim falou tudo touro, só que lê com a voz do Guilherme Briggs. Entendeu? Ah, para eu lê com a voz. Lê, sim. Eu não consigo ler com a voz do Guilherme Briggs. O Sist tem 1 e 2. Ah, é verdade. Não é impossível ter trilogia no Sist. Mas e se o 3 foi exclusivo do Microsoft, Felipe Almeida? Saiu o Diablo do Warhammer 40k. Eu vi. Warhammer, eles estão tentando botar todos os jogos possíveis. Não sei como não saia um jogo de kart ainda, de Warhammer. Porque geralmente é a coisa mais genéria. Eu gosto de jogos do Warhammer, eu não me importo. Não, Guias sem salvação, eu acho que sim. O Guias 4 não foi um jogo ruim. Ele só não foi, tipo, especialmente... Remake de Bunge Kazooie, acho muito difícil. Mas eu gostaria. Gostaria. Que jogo de Xbox original você queria ver? Shenmue 2. Não, Shenmue 2 não conta porque é de Dreamcast. Não sei, tipo... Não, uma continuação de um jogo que... Uma continuação? É. Uma franquia antiga que a Microsoft não mexe em muito tempo. Blink. Ninguém leu a problema. Pois é, Dragon. É. Não vai voltar, mas não. Acho que para uma letra é surpresa que a Micro e a Nintendo estavam preparando. Fala aí, Edão. Como é aquele FPS do Oddworld que só tem para Xbox? Ah, tô ligado. Strangers, alguma coisa. Aquele maneiro. Mas acho que saiu para o PC. Saiu para o PC, mas saiu há pouco tempo até. É, traga um Turok de volta. Turok, caralho. Turok saiu em uma época infeliz, só. Aquele último jogo do Turok que saiu? Você diz o do Origins. Nossa, não, não. Tô falando do Nintendo 64. Tipo, ele só não deslochou porque tinha muito... Você acha que a EA errou a não anunciar um FIFA Battle Royale? Eu acho que a FIFA errou em não anunciar um futebol Battle Royale com jogadores reais. Vai ter banjo, ok. O Totoro tem lavado essa bermuda? Perguntou o Renato Fê. O Totoro, vamos passar a pergunta aqui. Começou faz tempo? Não, Edu. A gente começou faz 10 minutos. Eu ri da piada do FIFA, traça dó. Mas como é que tá o som? Tá ok? Tá ótimo. Tá ótimo. Eu acho meio improvável com a Insomniac fazendo o Spider-Man, né? Ah, é verdade. Fica difícil. É verdade, eu esqueci. Mesmo se outra pessoa fiz... Acho que a gente vai ver... Ó, os jogos que a gente vai ver aqui hoje. O Just Cause 4, a gente vai ver aqui, que já é confirmado que existe. Acho que a gente vai ver Metro, mais Metro. O Emílio perguntou quantos exclusivos são. Nenhum. Nenhum. Até agora, eles falaram que vão ser 15 jogos Premiere. Mas quais desses são exclusivos ou não? Não, um, não dois, não três, não vão fazer isso. Alguns. Alguns. Doutor, manda um abraço. Tô aqui assistindo de Toronto. Abraço, Toronto. Debs. Quer dizer, aqui é o seu nome. Toronto e Doutoro. Sabia que Toronto é o contrário da Doutoro? Caralho, não sabia disso. Que loucura. Será que vai ter Stalker 2? Não. Metrozão vem que vem. Eu também acho que... Não falaram que vai ter um Stalker 2? É, meio que anunciaram um Stalker novo que vai sair em 2021. Uma coisa muito louca. Assim, tipo, queria beber alguma coisa antes de começar. Vai ser o melhor FPS no começo da próxima década. O que tu quer? Tem uma Coca Zero que tem ali, lá no fundo, ali, da geladeira. Muito obrigado, Camilo. É geladeira da cozinha? É. Sabe o jacuzinha? Não. Entra na bandeira do Palhenga. Primeira direita. Abriu a porta e tem a primeira direita. É a Copa. Bandeira do Palhenga, velho. Eu ia lá já pegar o jacuzinha. É. Doutor, você sabia que a Lucardi é o contrário da Drak? Vai ter um novo Kinect. Sim, todo mundo tá querendo a Lucardi é o contrário da Drak? Não. É, Massimo. Eu vou estar mentindo. Vocês são maluquices. Fiquem inventando essas merdas que eu vou acreditar. Faltam um minuto, caralho! É... Blow, bota em tela grande aí. O que, cara? Tela grande. Aqui, a conferência. O Mephistófeles falou que tá assistindo de Toronto também. Abraço a todos. Boa, boa, galera. Ali, ali, ali. Eu queria muito morar em Toronto. Ali, cara. Você tá sem áudio. Cadê o áudio? Não, o áudio é aqui. O áudio é aqui. É só botar em tela grande aí. Você sabia que desde que eu tinha 16 anos de idade, meu sonho é morar em Toronto? Você? É. Ou seja, faz 11 anos que eu quero morar em Toronto. Moro em Vancouver. Você mora em Vancouver? Sim. É bom? É ótimo. É verdade que as pessoas fazem esportes lá e o clima é alto? É ameno e foda. Ah, eu acho que não tá ali. Acho que não tá ali. Ela deve tá. Não tá na de ladeira? Deve tá no negócio da cerveja. Nego vai cagar nas calças de tão foda. Escrevam. Nego vai cagar nas calças de tão foda. Também tô assistindo de Toronto. Cara, tem uma galera de Toronto. É? Eu queria morar em Totoro. Queria morar em Totoro. Será que tá atrasado isso? Será que já começou? Já saiu todas as notícias daqui? Eu tô nervoso. Será que eu... Eu tenho 27 anos, o Thresh. Faz um pouquinho de tempo. Oi, quantos anos o Thresh tem? O Thresh perguntou. Tenho 27. Ah, você acordei a responder. É, eu acabei de falar. O Leandro Massalca aí é Osasco. 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 Clear the Rise of Nations. Novo. Esco. É uma grande cancelada. Caralho. É, cancelada há 11 anos. O sonho de Toronto é que eu moro lá. E aí, Lanik Miller. Eu gosto de ver uma galera que eu sempre vejo aqui. As lives no YouTube. Bom te ver aqui de novo, cara. Quem mais tá aí assistindo de Toronto? O chat. Opa! 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 Tem um mouse ali. Meio... Espera aí. Ali, ali, ali. Boa, boa. Só, 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 só. Não, tirar o mouse. Ah, tá. Só isso. Obrigado. Ficou. Porra. É só jogar, tem outras janelas. Porra. Que bonito esse palco, né? Jantinho. Começou, hein? Tem bugado? Começou, hein, irmãozinho? O que que temos aí, hein? Entra. Eu não vou mexer isso agora. Halo. Você é cara de Halo. Halo. Não tem mais não, tem bichinhos. NEC 3. Metro, Rage... Ah, deve ser Rage. Não, que Rage não vai abrir com uma coisa que não é da Microsoft. Eles vão abrir com... Não, eu tô muito verde pra essa rede. É que aquilo não parece ser bem um... Não é o Jurassic, não seria? Não, acho que não. Não, não é exclusivo. Vamos ver se alguém tá... Se alguém tá... Tom Brady, não. Tom Brady, acho que... Acho que é Halo, hein? Não dá acho que é Halo. Será que é Halo? É. É. Ficando mais que com cara de Halo mesmo. É. Mineirinho 2. Hunter Beat. Ark 2. Ark 2. Alan Wake novo. Também queria que... Alan Wake novo. Não! Não! Não trava, porra! Ah, meu Deus do céu! O que houve, gente? Travou a porra da live. Dá F5 aí nessa merda. Desculpa, gente. Puta que me pariu. Tomar no cu essa merda, esse mixer. Ah, ó. Plataforma de merda. Quem acertou? Era Halo. Mesmo coisa que a gente falou. Desculpa, gente. Vocês só perderam a hora mais importante do vídeo. Mas era Halo. Caralho! Foi muito escroto que travou exatamente na hora que revelou. Ele está rindo. Relou a Infinite. É tipo... Você conhece o do bairro Joaquim Infinite? Infinite... Significa, sabe o quê? Um número grande de pessoas. Sabe o que significa? Beto Royale. Oh, não! Tira o mal. They did it. Quanto tempo? Quanto tempo? 3, 4, 3. Esse é o número de pessoas que vai ter em cada partida? É isso aí. Não, hein. Please welcome. The head of X-Town Fatale. Phil Spencer. Tira o mal de ele pela minha sanidade. Obrigada. Obrigada. Olha esse homem simpático. Cara, o Phil Spencer é o melhor executivo de game. Olha a carinha dele. Ele não parece ser, tipo, um ator de batutinhas que cresceu? Ele comprou essa camisa na Hainer tranquila. Ah, tranquila. E assim, cheio do dinheiro e ainda fez um ótimo negócio na Hainer comprar, assim. Comprou uma sandália pro filho ainda. Comprou roupa de filho. Quanto será que custou esse hábito? Peraí, peraí. Eu vou ouvir esse cara falando. Que foda esse palco. Vai tomar no cu, né? Tem muito vídeo-gamer. Tem. Vou jogar Beto Frio. Esport. Ou Beto Royale. Verdade. Vai rolar um Beto Royale ao vivo, irmão. Vai, óbito. Vai. Óbito, vai. Vai, óbito. Ele não tá falando nada de... Pô, ele tá falando como os videogames são incríveis, gente. Tem muito. Não, pera. É, tem que ter uma outra coisa, né? Depois a gente vê isso. Jogos são legais. E o que nos unifica é o nosso amor compartilhado dessa arteforma. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. Tá. Não só por 10 horas, mas por 10, 20, 30 anos. Histórias famosas que inspiram o herói dentro de nós. O mundo icônico, que são tão ricos imaginados. O sol, você não vai hoje, doutor? Hoje não. Mas ele vem outro dia. Que é amanhã, por causa. Então, por meses, a nossa equipe e eu haviam viajado o mundo. Encontrando desenvolvidores de Japão para a Polônia. 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 Eles foram pra Polônia. Sabe o que significa, né? Então. É... Criatores da CD Projekt. Ou... É... Caralho, sabe? Não, não vai falar, querido. Aqui, o Pinschka, o Pinschka e a Fly, fizeram a Fuzz. Eu ia pensar no outro jogo Polônia, que eu esqueci. 50 games. Olha. 50? Você enxerou o negócio da falta de exclusivos, né? É. Vamos com calma com esse número de jogos aí. É, sim. Mas os outros exclusivos, aí um deles vai ser um pin-off aí. De brincadeira. Não é que a Microsoft conseguiu esconder o jogo, irmão? Isso aí. Vários jogos. Exclusive. Ah, aquela coisa. Eu já vi aquela montagem, as vezes que eles falam exclusive na conferência de 2017. Exclusive. Nunca. Oreo. Oreo, ok. Você jogou o primeiro? Não. Ainda não. Eu pretendo. Não é? Falou que é muito bom. Fala, fala. Esse é o dois? Ou vai sair o três já? É o dois, né? Amigo, dessa de calma não. Meu olho tá com poeira aqui já. A não ser meus exclusivos. O meu, eu deixo bem em mão, porque eu quase não jogo. Prefiro o Negresco. Viva a Líder Internacional. Dez exclusivos para o Windows Phone. Jogo de Fury? Caralho, mas é bizarro. Jogo de Fury. Ah, de Fury. Caralho. Cadê o Madge para defender os Fury? Ah, tá legal. Ah, o jogo é bonito pra caralho pro jogo. É ridiculamente. Cara, gente, nós me exigou de jogar jogo de plataforma? Então, eu vou falar a verdade. Plataforma é um gênero que não me deixa muito excitado, geralmente. Não deixa de pau duro. Mas esse parece ser legal. Depende. Depende muito. Esse é bonito. E esse é bonito pra caralho. Tipo, o Insight é legal, o Líder Internacional. Olha o Battle Royale. Ah, caralho, gente. Vamos tentar diminuir as piadas do Battle Royale. Vamos fazer um acordo aqui. Diminuir até um. Até o próximo, até o primeiro Battle Royale ser anunciado. Quando a gente encontrou. Vou contar aqui dois minutos. Tá bom. Cinco e nove. Não, é ridículo. Isso aí é bonito pra caralho essa porra. Ah, tá. Achei que tinha travado de novo essa merda de plataforma. De transmissão. Pode me... Transição em tempo real. Mínimo delay. Calma. Tá rolando. Vamos cobrar lá. Tá fofinho. Tá fofinho. World Premiere. World Premiere. World Premiere. Não, é exclusivo. Peraí. Game of Thrones. É, Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Boa. Não, não é Tomb Raider. Pode ser Tomb Raider. Só que não parece ser não. Ninja Gaiden. Nioh 2. Não. O Kung IT pasada. Eu tô gostando disso. Esse jogo de luta? Ou é... Eu sei que você está acordado. Parece que a morte não é o seu sucesso. Apenas ainda. Algumas vezes passou, desde que eu encontrei você. Seu mestre ainda morre. Tem uns pelinhos aqui nas minhas costas em pé, na minha nuca. Amarro do cara. Obrigado, Marcos. Será que é o próximo jogo da... Parece ser o próximo jogo da Fron mesmo. Sim. Foda isso. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Tá uma vibe bem nuca. Caralho que foda. É se foder. Caralho que foda. Não, não tá bem. Não é Tenshu. Sei lá. Não, não é Tenshu. É tipo o próximo jogo, é o próximo Borne. É a continuação da série Borne, só que vai ser no Japão. É tipo Bloodborne. Ou pode ser. Não vai ter que dormir. Aí, morreu, voltou. É isso. É a continuação da... Do... 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 mano cu e rapaz que mentira será que ele vai contar hoje para a gente assim deixando bem claro que aquilo não é um exclusivo tá gente aí hoje o Premiere mil grau acalma aí acalma da calma o dedinho aí mas muito foda acabou o meu só que ganhou você pelo jogo é isso aí é isso aí é ótimo né mentira é mentira que tá falando boa Eu acho que eles têm muitos amigos. Mas a boa notícia é que vocês também são amigos. Nós tivemos uma história incrível de 16 anos com o Xbox, indo até o original com o Morrowind. Já valeu, já foi melhor que toda conferência. E isso vai para trazer modos para consoles com o Fallout 4. E agora, nós estamos criando os jogos de Fallout 4 para o Xbox Game Pass com o Fallout 4 lançamento para o Game Pass. Ah, o Fallout 4 está ajudado para o Game Pass, é isso. É o Game Vegas. Desde que estamos aqui, nós pensamos que vocês tivéssemos uma exclusiva para o Fallout 76. Senti falta de mulheres nuas naquele trailer. Olha... Não é à toa que seu nome é Piruzinho Fino, né, meu amigo? O Piruzinho... Ele está fino ou... Eu não sei, o meu filho dele é Piruzinho Fino. Ele afinou ou já veio fino? Você afinou? Congrats! Alguém gostou mesmo. Gritou que nem um cachorro. Um dos torres. Vamos lá. Isso aí. O que é isso aí? Eu gostei da... 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 Da armadura meio... Está meio... Lisa demais. Ah, porque é nova. Pô, achei foda que é a clássica, cara, é a do Fallout 1, é, a Power Armor. Não, peraí, acho que é a Power Armor, não me lembro. É, é a Power Armor, tá certo? Aê, Kenny, obrigado pela grana. Que valor específico? 3,63? Não reclama, só gosto. Deve ser um dólar, talvez. Pode ser. Não, o dólar tá mais caro que isso. Não sei quanto fechou hoje. Como assim, porque não tá um no Twitch? A gente tá no Twitch sim. Ou, você tá falando por que a live não tá passando no Twitch? Não sei. A gente tá um sim, João Vitor. Tipo, Alabama, é isso? Mas esse foi o trailer que você tinha mostrado, não foi? Não sei. Não, não, essa parte da armadura não tinha. Parece uma coisa meio de fazenda, tipo Iowa, Alabama. Não, não, não. Não, não. Não, não. Alabama eu digo o set do jogo. É, que é 76, deve ter uma coisa a ver com Interstate 76, né? O que? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não sei, imagino que seja. O meu caso é 66. Não, mente, é? É. É, 76 é o número da Volt, não é? É. Não, cara, é que é Interstate 76 mesmo. É? É. É a fase do Overwatch, cara. Eu sei que eu gostei da Power Armor. John Denver, Taking Home Country Rose. É, essa é uma música meio que... Já é o 76, o Fallout sim. A galera perdeu a linha na Bethesda. Isso. Parece ele. É, é... É o jogo lá. Não, aqui é o jogo lá das meninas. É, porra, o... O... Ah, porra, caralho. Caralho. É isso. É... O das garotas Stambler, porra. Caralho. Fudeu. É aquele que você jogou? É. É, Life Strange. É, Life Strange. Ok. Quem mandou a rotina? É Sofiane? Esse não é Sofiane, né? O que é? É Sofiane Chilens que tá tocando? O que é? É Sofiane Chilens que tá tocando? Eu não sei. Pode ser. Eu não sei. Essa ele tem muita dificuldade aqui nele. É. Eles não podem contar histórias como você, né? Cara, a Don't Nod estão fazendo 300 jogos ao mesmo tempo. Eles anunciaram um jogo chamado Team Mirror. Só vê se já é esse. É, o Burn Sheet tá falando que é Sofiane Chilens. Ah. Fez uma das mesmas músicas favoritas do Oscar. Eu gosto disso. Eu acho legal ter jogos feel good. Tem muita angústia no mundo. Cotinha, fala viva o lixo pano pro Totoro. Tá bom, já falou. Obrigado. Eu também. Mas ninguém espere. Você provavelmente vai mudar o mundo. Eu espero. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O Capitão Espirito está aqui. Eu também. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Claramente o filme desse troço vai ser dirigido pelo Wes Anderson. Sim. Exclusivo. Exclusivo. Esse é exclusivo, hein? Troll? É Crackdown. Ah, é Crackdown. É, Crackdown. O único cara que se tornou como eu. Isso. 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 Você gosta do Terry Crews? Gosto. Como alguém não gosta do Terry Crews? Deve ter algum nazista que não gosta do Terry Crews. Não. Não, tem os nazistas. Confira em mim. Se o Hitler tivesse conhecido o Terry Crews, ele ia ter desistido. Não. Parou. Hoje tem um vídeo do Euro Training. Cancela isso tudo aí. Ele ia acordar e falou. Que tipo de pergunta é essa? Desculpa, FG. Que espécie de Detroit é essa? Que espécie de Detroit é essa? O Julius? É, o Julius. É, o Terry Crews, cara. É? O Terry Crews. Nossa, é tipo a aparência dele mesmo. É, o Terry Crews. Achava que era só voz. Que foda. Você não pode só colocar a voz do Terry Crews hoje em dia. Ah, hoje em geral. É, hoje em geral. É, é. É, é. Alguma vez na vida. Fala alto as coisas. Você pode falar. Eu quero que você fale. É, tá bom. É porque é só porque a galera ouvir. Senão a pessoa vai só ouvir. Mas dá pra ouvir então. Dá pra ouvir bem? Ah, tá. Então tá. Max Steel... Não, isso é Crackdown 3. Max Steel. Max Steel. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Inclusive eu estou usando a Audispice. Aê, Luiz Henrique, 1,90. Muito obrigado, cara. É o preço do ônibus. Já foi em algum momento há muito tempo atrás. Quando a galera andava de carroça. É o Brexbox 360. Crackdown 3, é, pois é. A Microsoft precisa se livrar logo. Opa! Vai sair para a Xbox. Ah é? Melhor trilha sonora do ano passado. Não, agora escuta. Pega pra mim outra vez. Vocês estão botando... Não, pode colocar a clamação coca aí. Pode colocar a clamação coca aí. Esse cara é maravilhoso. R$10,00? R$10,00. R$10,00. Obrigado! Opa! Metro eu gosto. Eu tenho que jogar o Redux. Eu joguei o primeiro. É legal. É legal. É legal. É tão bom lembrar que a E3 é uma coisa que anima a gente. Que depois eu tinha esquecido. Que você vê coisas legais no E3. Não, porque depois eu sou um putz. E3, jamais vai ter que fazer live. Não sei o que. Agora eu tenho. VAMO FAZER LIVE! Isso aqui ele está sendo um ápice. Não é? Não é? Você me entrou o trem. Perguntou o Jabba The Hutt. O que? Não, esse jogo não é exclusivo, gente. Posso garantir isso. Quando aparecer Exclusive, é porque é exclusivo. Nem a primeira, né? Porque já apareceu no ano passado. É, é. Podia sair já esse jogo. Já vi o suficiente dele pra... As armas são muito melhores, né? Sempre foi um pouquinho. Sempre foi, na real. Uma coisa mais chique. É. Ele tinha aquele rifle de prego. Que era muito foda. É. Cara, isso é muito familiar. Acho que eu tô falando uma linha de série dela. Pegou. Tá bom? É. É bom. Não, não é. Eu não sei o que tem. Fibarão. Né, tem um puta jogo. Você jogou? Algum? Eu joguei no primeiro. Eu joguei um pouco do primeiro, mas não Redux. Eu tenho que jogar duas vezes, eu não consigo engatar nenhuma das duas, por isso que eu tenho que jogar o Redux. Vale a pena, eu tenho que jogar mais ou menos. Eu queria jogar o novo, o novo não, o segundo. Light Light? Light Light, sim. Cara, com o Redux dá pra jogar o que foi o antigo. O que foi o antigo me envelheceu meio mal, vamos tentar jogar ele. Cara, eu não acho não, sinceramente. Não é muito diferente não. Opa, obrigado pelo sub J Neto, é nóis. Doutoro Delicia, sim. Sim. Ah, teve o Rei do Ingrid também. É só que eu acho que ainda vai mostrar mais coisas, porque foi só meio que pra abrir ali. Philip! Como é que ele tava agora ali? Ele tava no início, ele tava lá atrás no palco. Ele é um mago. Pera aí. O que eu amo sobre a nossa arte é a grande quantidade de expressões criativas. de batalhas post-apocalípticas, de batalhas post-apocalípticas, de batalhas de espirituais. Qualquer mundo que esses criatores construem, qualquer história que eles falam, qualquer efeito que eles falam, qualquer efeito que eles usam, nós vamos trabalhar com criatores para garantir que seus jogos olham e jogam melhor no Xbox One. Legal. Bacana. Meu Deus, tô preocupado. Será que agora, hein? Não sei muito. Ah, Japão. Esse é o qual? Qual? Ah, é do Japão. Hã? Que quinto, por favor? King of Hearts. Ah, King of Hearts. Não vai ser exclusivo. Olha. Gosto. Gosto. É, não vai sair para PC também? Vai. Vai. Eu não sabia. Ei, Islander, o que eu posso dizer? Nossa, tá diferente a voz dele. Não é mais o... I See Dead People do Blaine. Acho muito louco a gente ver no mundo da Disney. Ah, Elsa. O mundo que a Disney é dona de tudo, tem um jogo que é da mistura de tudo isso. Livre Stone, Livre Stone. Eu acho muito a favorita da Disney. Hum... Forra difícil, hein? Deve ser, deve ser. É da fantasia, não é? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Acho fantasia bem chata. É bonito, mas é chato. Chato é você. É claro que é no fundo do mar, mas a gente não sabe de nada. Mulan? Eu não sei se é Mulan não, hein? Eu gosto também de ser Mulan. Qual o filme mais subestimado da Disney? Subestimado? Galera é fera. Não, subestimado não. Você é superestimado? Não. Não. A Pera Fera concorreu o Oscar. Como é que é subestimado? É a nova onda do Imperador. E é essa a resposta que eu tava vendo. Exatamente. É essa a resposta que eu tava vendo. É óbvio que é a nova onda do Imperador. É subestimado. É o milhão dos melhores e ninguém fala. É. Eu não falei que era da Disney pra falar a verdade. Exatamente. Exatamente. Arrest my case. É o Jovecara do Reworks. Ih, rapaz. A galera que faz aquelas... Hakuna Matata. Obrigado, seu Ted. Planeta do Tesouro que Zé me falou. Atlantis. Atlantis é foda. Atlantis é muito foda. É a princesa que nem fala sobre. Aô. Ai, cara. Toda a Ricardo tá cantando. É. E se não, eu tô no inglês. Que é um negócio que ela falou que não ia fazer isso. Frozen Remastered Battle Royale. Sabe quem gosta disso? De ver o Frozen nesse jogo? A galera que faz animação adulta. Com os modelos 3D. Ah, não. Dos jogos. Desculpa. Adulta você diz. É. Adul... O Reworks não existe. É. É legalzinho. Eu gostei dele. É só o Data. Então, o que vai ser... É. Lá. 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 É. 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 Exclusive. Exclusive. Microsoft Studios, ah, é, é, não, eu devo mostrar mais as próximas coisas que vai sair para o CFT, né. Mais de 1.5 milhões de amigos feitos. Você tem tudo isso de amigos? 91 milhões, eu fiz amigos jogando CFT. Não. Você fez amigos? Não, fiz sim, fiz, boa. LKS Felipe, que joga aí comigo, quem assiste. Agora só falta Demi-Krai 5. Olha, um personagem de anime do Opa aqui. Obrigado. Mikasa? Ele é da onde? Mikasa é do Attack on Titan. Achei que ele aqui, a gente. Boa. Zeeoff. Tem gente dormindo. Zeeoff. Zeeoff Teams é legal, tá? Ok. É legal sim. Eu já falei, tem que jogar ele como se fosse Aerotrunk Simulator. É um jogo para se relaxar. Não é um jogo para você enviar grandes emoções. A não ser que você queira enviar grandes emoções, você consegue. Eita. É Mordor agora? Caralho, é literalmente Mordor. Literalmente. Foi escrito pelo Tolkien. Tem isso. Tipo Zeeoff, o Tolkien voltou à vida. Caralho. Caralho, eu gostei disso, hein. Se eu fizer bom de ver live, será que? Não. 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 Um desses cruzover com o Monkey Island. Se eu tiver essa melhor coisa isso aí. Muito foda. É verdade. Você só queria saber quanto custou o que custou o que você. Ok. Eu vou dar para você o tempo. Cursed Sails. Cursed Sails. Ninguém tem um pra ler direito. Em julho, Cursed Sails. Em setembro. Só expansões grandes. Tô curioso. É julho e setembro. Sim. O que falou isso aí? Era exclusivo? Eu não vi o que você falou aqui. Nordlis. É aquele Nordlis? Nordlis foi do... eu já ouvi uma coisa disso. Qual é o Nordlis que a gente viu ontem? Ah, Dice... Era o negócio do... Ah, é a expansão, é o single player do Gatalfield. Tá explicando o que que é esse Nordlis. Aquele chileiro que apareceu ali é o George Depp, eu sempre acho. E se você for, Páquetes de futebol... Deve ter um bairro que eu fiz para estourar... ...e o que eu fiz para estourar... ...e o que eu fiz para uma vez. Se você for, eu não me enxergo. Eu não me enxergo. Eu não me enxergo. Acabei de fazer eu ficar ruim no The Witcher 3. Estou malzão. Eu lamento, Ciro. Porra, maneiro, hein? Essas duas expansões contam como duas explosivas daqueles 15? Boa pergunta. Perguntou o Luiz Henrique. O que que é isso aí? É explosivo de novo. É Forza. É claro que é Forza. Carros! Rápidos! Bonitos! Ovelhas! Galinhas! Tratores! Cinto da off-white! Cinto da off-white! Esse é a mesma coisa. Outfit carro! Ah, carros. Carros. Vai ter um relâmpago marquinhos? Irada essa transição. Eu gosto de carro, Jotia. Eles levam a gente de ponto A para ponto B. Eu gosto de carro. Eu duro. Qual é o seu carro favorito? Meu carro favorito? Você diz tipo um carro... Um modelo de carro? Pode ser um modelo ou pode ser um carro famoso? Tipo o Max 5. É... Tantão lembrar aqui... Sei lá... Um Mustang Shelby GT65. Eleanor. E tem o... Aqui o caso fala muito de coisa. Um motor de Elvis. É verdade. Um motor V8. Você nunca viu no 60 segundos? Ah, sim verdade. Eles querem roubar um Shelby GT65 que ele dá o nome de Eleanor. Ah, sim. Essa aqui é a minha irmã. É que a sua referência foi muito... Muito específica. Ah, Karina. Estamos de irmão, né? E o Run 2... 2... 2... 2... 2... Foi muito profundo na sua referência, Gustavo. Mas você nunca viu esse filme? Já vi. Pelâmpago de marquinhos. Carros favoritos do Doutor é um salta preto. Com rodar vinte, cheio de sol tocando all the A playboy. Isso mesmo, Nacão. É pegando muito tops. Tocando Mag. Caralho, Mag. Esse cara é velho. Não, eu falei do Mag. Ah, tá. Então você é velho. Carros. Teremos carros. Agora vai ter alguém pra falar de carros, né? Provavelmente. Não, não tem... Não, não tem... Não, vai ter... É, o Forza sempre vem alguém falar, sabia? Olha o Fulton. Fulton não é aquele negócio de pegar a gente com um balãozinho? Que passa um avião e puxa. Que que é? O Fulton é aquele negócio do Metal Gear. Metal Gear, Fulton. É fantástico estar aqui. Hoje eu estou emocionado para mostrar o mundo do futuro do Forza Horizon. Olha o set aqui. Eu vou dar para o mundo. Java The Hutt. Um carro. Ele fez um emote de um carro. Gostei do seu esporte. Um abraço pra vocês. Puta filmaço demais, Gustavo. Falou ele do Dutra. Viu? Aí. Ah, do seu filme. Esse é um filme muito foda. Eu só vi uma vez. Olha lá. Ele beija a irmã. É uma família com sérios problemas. Diz Rogerinho. Com certeza. Inglês é cêntico. A Beto Rogério. Eles vão jogar. Eles vão jogar. Ah. Pera aí. Pera aí. Tem muita gente aí, hein? Galera. A gente é um carro no final. Oh, shit. Você acha que a vida é um Battle Royale? Eu estava pensando sobre isso. Sabe o que eu estava pensando? Tem um dia que a Viajou era meio Battle Royale. Era um Battle Royale. Era um Battle Royale. Mas é complicado porque a vida é um Battle Royale e a quantidade de jogadores sempre cresce. Nunca diminui. É um Battle Royale que você nunca ganha. Você nunca ganha na vida. É verdade. O que você acha que a vida é um Battle Royale? Você lembra quando a EA apresentou o Battlefield 4, que ele fez aquele evento multiplayer que tinha um monte de... Tinha o Snoop Dogg... Lembro. Que ele tava falando. O Locaço, não só o Snoop Dogg, tinha o... Tinha o Zac Efron. O Zac Efron de Locaço, mas muito doido. Eu lembro. Com a cara de... com o olho de maconha. O Arthur Zan tava lá? Tava todo mundo. A pergunta mais importante. O Zac Efron tirou a camisa? Pior que não. Então valeu a pena. Realmente. Eu concordo. Qualquer coisa que o Zac Efron tira a camisa vale a pena. Inclusive aquele filme horroroso do... Os Vizinhos. Não, Os Vizinhos, o primeiro é legal. O 2 é ruim, mas o Zac Efron ainda é a melhor coisa do filme, porque ele é realmente engraçado. Ele é engraçado. Ele faz todos os Vizinhos. Não é o do Sweet. Não, não. Não, não. É o de Seth Frogan. Ah, tá. Ele veio. Ele veio ainda, mas... Os Vizinhos 2 é muito ruim, cara. Eles conseguiram estragar uma ideia de filme que não precisava fazer muito. Não precisava se esforçar muito. Era um filme idiota, inicialmente. Eles conseguiram... O Zac Efron é engraçado porque era uma pessoa que eu odiava e hoje eu amo. Você ama? Eu amo o Zac Efron. Eu acho que é uma pessoa legal. Eles podem conversar com o Carlos! Porra não! Por que Carlos não falam? Você nunca viu o Carlos? Que loucura! É videogame novo! Veja Carlos da Disney. O que é isso? É um filme. E aí, o que acontece nesse filme? Os Palos. O que é isso, Matisse? Eles namoram. Ah, vai levar as pessoas de um lugar pro outro. Você lembra de Polyposition? Aquele desenho dos anos 90? Polyposition! Então, o painel do carro fora. Ela também lembra o cabelo. Ela nasceu nos anos 2000, doutor. Pera aí, calma aí. Ele está ao vivo. Doutor, ela não viu a PENTA! Ela não viu o PENTA! Espera aí, o PENTA está falando que o PENTA é 94. O PENTA é 2002. Nem vê copo com o desenho. Ah, tá. Ah, tá. Por que não viu o PENTA? Não viu o PENTA! E o era mais velho que era hoje. Diga! Deixa eu falar. Não, Marcos. Aquele apagou o Marquinho... Nem ele mandou Game of the Year! Isso porque você ainda não viu filme de cachorros que falam! Ah, ô, ô. Galera! Pega a galera! Ah, mas tem vários vídeos no YouTube de cachorro falando, Roti. Tu não sabe de nada? Tu não viu aqueles cachorros? Tu fala, oh, hello, momen! Quando eles vão rotiar. Você já viu um monte de vídeo? Mas eu estava vendo o Marcos Oba falando com animais. Adoro Falando com planta De falsa No fim dos tempos Essa é a melhor coisa O vilão é o vento É o melhor Óbvio Pra mim foi de 360 Conto 180 Tão vendo a porta bater E a polícia federal A live da Bethesda vai ser às 22h30 Senhor Danilo Paula Qual o jogo anunciado Que eu mais curti? Foi o da From Foi da FromSoft, com certeza Sekiro Agora a gente vai ter que chamar de outra coisa Não vai de Soulsborne Soulssamuraiborne Soulsbornerai Soulsborne Jogo japonês Tem um exemplo em rosa ali Tem alguém gritando ali Cenário destruível é legal Não, Forza Horizon é bem divertido É de verdade O Guerra tá nu em casa agora Tá, se fez um cano do Nutella 180 180, desculpa pra ver Que maneiro Não, é bonito Não, Forza é intitulamente bonito É de cagar com vocês Quem, quem? 150 no Twitch Ah, agora? Porra, obrigado Achei que precisava falar do Guiardo A gente não tá do Nutella É, não NipoSouls Quando vai ser da Square da Nintendo? Square vai ser amanhã, 14h, da Nintendo Dessa-feira, um horário Eu não sei ainda Acho que é 13h30 É uma hora, né? Phil Spencer Phil Spencer Phil Spencer Voltou Phil Spencer Agora ele tá no palco de novo Ele tava... Holy shit Sou o Mirai Borne Ele tá falando de jogos exclusivos, né? Meu time, planejamos, levamos para a série Roger Musical, o Guerra deve estar jogando dinheiro na tela, velho O que tu mais gostou da conferência até agora? O jogo do Dark Souls, da From Software também Vem com esses dois, acho difícil Peraí, eles vão anunciar algo Tá falando dos exclusivos aí, hein? E não falaram datas ainda não, Marcelo É um estúdio novo Opa É um Microsoft Chamada Iniciativa Sim, parece o número de organização de um filme de James Bond Que vai numerar o mundo Parece que o negócio tá do Lost Também Não é criativo, mas... Mas é a Daphne, né? É a Daphne É a Daphne Ditch in Ariane 2 Já tem Ele tá fazendo a pertinuação do Daphne Ele tá aí, tem o Bento aí Ah, é do... 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 Shakespeare on the Key Ah, é do... Ah, é do... Ah, é do... Eles compram, eles tão comprando os estúdios Microsoft agora, irmão? Nova IA Toma aí, vem, vem pra cá Mas eles precisam disso Nova IA É, eles precisam ter isso, cara A gente tem que parar com isso, meu amigo A gente vai fazer jogo É pra bater com o Days Gone É pra bater com o Days Gone Não é muito difícil não, cara Que é? É pra bater com o Days Gone É Eu... 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 Ainda acho Mesmo já tendo jogado Não jogado no Days Gone Ainda acho que eu vou preferir o State of the K2 Do que o Days Gone Por mais que o Days Gone seja mais bonito Opa! 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 Isso é... Isso é meio doido, hein? Tá, Ninja Theory que faz o... O Hellblade Não é? Tem o Hellblade também Não, Ninja Gaiden e Hellblade, tô doido Não, Ninja Gaiden fazia, não é? Não É, não, Hellblade não Que fez o DMC e o... Ah, sim E o Hellblade, é isso Loucura Maneiro Maneiro dar dinheiro pra eles Eu gosto, eu gosto É E sim Nós temos um 5º Estúdio para anunciar Compulsion Games Do Edith Finch? Do Edith Finch? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Foi Edith Finch? Eu confundi com a Ninja Team É, Ninja Team É, é É É A Microsoft largou... Abriu a carteira 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 Podiam ter feito isso em 2014? Poderiam Mas... A Sony vale 10% do que a Microsoft vale É louco isso É É É É Não é uma decisão que todos nós temos? Ah, foi daquele jogo É... não Não, não Parece contraste Sabe que o Phil Spencer é um dos nomes do UFC? Sabe? Ele é Caralho Gearbox? Gearbox? Ah, é Borderlands isso? Ah É Não, não é Borderlands Esse é aquele jogo É o... aquele dos... Que é um jogo meio de uma distopia E que é meio... Autotário É, isso Da galera com as máscaras Não sei se qual é o nome desse jogo We have feel Isso We have feel Isso Eu conheço They shape your face into a smile And when you smile You can't help being happy What? A máscara dela se mexe Que ela não precisa usar máscara Ela é tipo... Uma pessoa malvada Entendi É melhor não saber Ah, Compulsion Games É quem fez esse jogo Happy feel Happy feel Baby Shark Batou real Fazer um FPS isso? Não, não Ele é um jogo meio... Ele é um survival Meio... Você tem que sorver na cidade As pessoas vão te passando? É Eu não entendi É meio que isso Só que ele não tinha single play Não tinha história O jogo O jogo já tem quase inteiro Toda metálica dele já tá Já tá Você pode jogar ele no Steam Há muito tempo já Entendi Só que ele tá em Early Actions Só que eu acho que agora eles devem estar botando finalmente a história mesmo O jogo que é o que deve fazer eles ser mais interessante O Alexis já perguntou Happy Feet? Happy Feet, isso O jogo É nóis, galera Não tem nada Não até que nós aprecemos a sua alegria E quando nós fazemos isso Eles nos juntarão em uma rua Bonito Ok Tá bom É, botaram uma data pro lançamento Ok 10 de agosto é todo mês já É, é o jogo agora Exclusive É, console launch exclusive Não é exclusivo Especificamente Não é? Consolular Eu já nem sei mais o que que significa Sinceramente Ah, e tu não vai sair pra PC É o Red Dead Talvez ele sair depois Não, não é Red Dead Isso Não, é o Battlegrounds 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 É porque esses germos Já tendo a ter dor de cabeça Pera entender Isso é o mascota Eu conheço as casas ai Como se fossem as minhas Vamos Está qual o Winchester Eu acho que é meu. Carinceria. Chegou o primeiro Battle Royale, é verdade? Sim. Olha se já existia. Ah, saiu aqui. Não recomendo você jogar isso no Xbox não. War Mode. War Mode é legal. Cara, tu viu um evento que está aberto que eu fiquei jogando ontem? É. É Car, pistola e Guinness. Aí você fica... Ah, sim. São quatro tiros de dez cabeças, três tiros. Escudo? Viu aquilo? É um riot shield, né? É um... É? Escudo de... Já lembra aí, eu lembrei. Eita. Lembra que o CS acabou quando apareceu o riot shield, né? O fim do CS. Nossa, que bicho. A gente vai ter que voltar atrás. Que isso? É uma fase do gelo ali, tu viu também? Terminou ali com um mapa novo. Oh, rapaz. É, já deu uma prévia. Vocês assistiram Rock? É, já deu uma prévia de um mapa depois. Isso aí não é PUBG nunca com esses gráficos? É. No Xbox... Cara, PUBG é bem bonito, cara. E tem isso aí? Ah, tem... Ah, você vai fazer a história? Vai sair, vai esperar pro... É, eu vi que ia sair remasterizado. É verdade, esqueci desse jeito. É o que eu joguei? Tô bem, não. Falou que é um dos melhores jogos de usar. Olha só. O som é definitivo ó. É um dos melhores jogos de usar. Não, top. Oi tchan. Vamos tentar remastered Battle Royale. Eu não gostei muito dos mais novos Os ex-shirin é muito confuso Galera, é... O que que foi? O Filizinho Filho falou que o ovo tava fumando crack Trouxe do Flamengo às sete horas? É, eu vou dar um pouquinho pra casa Você gosta de anima, doutora? Eu gosto Você queria ser uma garota 2D? Já fiz essa garota pra você Eu te conversei Eu te conversei? Não, eu não queria ser uma garota 2D Eu queria Você não queria que eu fosse uma garota 2D? Seria bonito, né? Ela tá querendo acabar com essa conversa logo Você não sabe Ela querendo acabar com essa conversa logo Acaba? Tchau Tchoo, tchoo, tchoo weird Tchoo weird pra mim Vamos ver? Meu Flamengo tá perdendo Eu acho ridículo esse Piramá Eu gostaria de ser o Ron Mano O que você vai comprar? O que você vai comprar? O que você vai comprar também? Dead Vision? É, tem caixa de Dead Vision aí Bobo o outro aqui Dead Vision É uma história muito merda a história de Dead Vision, né gente? É disso Abraço A América está no Brasil, mas algumas pessoas que evoluíram, os jardins se tornaram movidos, suas frentinhas patrulhadas com armas, em comunidades que vivem sob a constância, a sobreviva foi a forma de guerra urbana. Há séculos atrás, o trânsito só tem letras e fontes legais. Os trânsito não cruzem. Agora, no fogo do ano, seis meses depois que o outbreak começou, um remanente de um procurador, preparado para se engajar em uma guerra nova. Agentes da División. Está confirmado. Que ponto você joga na División? Como assim? Que ponto? Você só assiste? É assim o jogo? Ah tá, você viu várias letras passando informações. É só isso, sim. Não fiz o jogo da División. Uou! É um trailer novo com o Microsoft World. Opa, in-game de... Aí sim. É só isso. Vocês lembram com a última vez que a Movesoft, coitada do... Peraí, o que é isso? Não, peraí. Isso não é da División. Pode ser ainda, acho que é. Mestre. Mas... Não é da División. Não é da División, por certeza. Olha, está bonito isso aí. Isso aí não dá cidade. E é isso, eles estão montando aquela coisa ridícula que eles ficam fingindo que estou falando. É muito natural. É assim que você joga, né, quando você está conversando com a galera no Discord. Tipo, falando assim... É tipo... Como se fosse um soldado militar. Bravo Alpha, tudo ok. Afirmativo. É imersão que chama isso. Com essa qualidade de microfone absolutamente foda. Tipo... Eita. Ah, eu não come in handy. É assim mesmo? Division é gráfico. Division ficou famoso, né? Foi quando o Downgrade Great, o Gate começou com... Tu viu aqui? You're coming or what? E é tipo, vem logo, viado! Aí eu ouvi quem gritando no fundo. O viado! O que? Olha, são pessoas. Esse seria o ponto que eu teria que tirar na cabeça do NPC. É. Ok. Vamos acertar isso em call? Não. Copiado, vocês copiaram? Ha, 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 ha. E saiu o Brasil com um mês a mais de greve de caminhoneiros já. Com certeza, Gabriel. Eu tenho uma dúvida, Ghost me comem uma merda ali ou só eu que sou muito idiota? Eu acho que não. Eu tenho problemas com o jogo. É tudo meio flutuante. Pode fechar. As coisas assim são meio... Não é flutuante. É, não é flutuante. Tem um anúncio exclusivo do Nintendo que eu acho que ainda é possível ter na trilogia. Teve esse anúncio? Acho que talvez seja tido. É, porque tem maioria da 1 e 2. Mas isso aí realmente vai ser possível. Eu ia falar que DayZ tem zumbis, mas quem jogou DayZ nos últimos anos sabe que isso não é verdade. Último. Isso é o Air Force One? Isso é o Tom Clancy. Tom Clancy e The Division. Parece o Air Force One essa porra. É. Eu não joguei The Division muito, mas falaram que no último ano de vida dele, de atualização, estava tipo na... Tá bonito esse jogo. Tava muito bom o jogo, cara. Caralho, maneiro essa porra. Isso é legal. Eu acho que é o mais bom que tem. É. 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 Fala que... Rainbow Six Siege. Não. É, muito competitivo, né? O Rainbow Six, não tem sua capacidade. Eu sou... Isso aí sei o... É a Force One do Trump. É o Aerolula, gente. É o Aerolula. Eu acho que a principal vantagem do Lula ser presidente era existir o Aerolula. Era uma das coisas que me deixava mais feliz do Lula. Conter o Lula como presidente. Rainbow Six é bom, só é muito competitivo. Eu gosto de assistir pra caralho. É o novo? É, o Seed. É o Seed. Não, o Rainbow Six Siege, é. É que pra mim Rainbow Six é o velho. É. Tem um drone, né? Drone da Razer. Parece que tá maneiro, cara. Drone do... O Felipe... O Felipe já tem teaser do Baioneta 3 pelo Red, esse aí. E Penovas até... Até agora souvel desconhecido, Hado, Hado... Teve algumas... Não, teve a do Ragnarok. Teve o... O da Frossofa... O que mais de IPед japonês? Mais no Red por resolver eles. Em outroBO nappy. Sim, assim. Mas acho que foi isso. Halo, Forza, se eu fiz isso novo. Mas ele falou de exclusivo, só quer saber. Teve mais um monte de P9? Independente se é exclusivo ou não. Não teve. Ah, teve aquele jogo da Dawn Knot também, né? Sim, é da The Division. Você não fala assim? Não. Isso aí. Tem data de lançamento aí. O Ubisoft a galera já sabe, conhece os modus operandi dele. Você falou uma palavra em latim, que bonito. Spiker? Que nome estranho. Acho que era Spatia. Sabe quando você é State of Decay 2, Pirata? É, a gente comprava no estúdio também. Além do Sekiro, qual jogo você empolgou muito? Eu gostei do... Eu até esqueci de falar, não sei. Gostei, mas é que o Metro, né? O Ori parece legal. É, o Metro. O que é que eu mostro? Eu esqueço. Aqui, Robin, estamos forçados a escolher um jogo incrível contra o outro. Então, vamos ver aqui. E para responder a pergunta, o que você não tinha que escolher? O que você poderia jogá-los todos? A resposta é o Xbox Game Pass. Essa mulher está chorando. Ela está recobrando consciência. Eles poderiam anunciar que eles vão unificar o Gold com o Game Pass, né? Podia. A liberdade de escolha está levando a mais descobrição, a mais brincadeira e a mais divertida. E nós não poderíamos ser mais inspirados para continuar construindo uma obra para você. Então, por último ano, a mulher parece a presidente de Rune, que é a verdade. Presidente Rune? Rune, provavelmente não. Quer dizer que ela é... Como é que é isso? Vai começar o jogo mais rápido? Como é que é possível? Como é que é possível? Tem raio de pessoa que faz a pergunta e ela mesmo responde. Galera, você pode comprar jogo por 40 reais no Mercado Livre, hein? Original. Não sei porque você acha. E é bem o mesmo jogo. Achei que não ia chegar, não. Fala, Fruvis. Nossa, se anunciassem Peggle para Xbox ia ser mais interessante. Cara, anúncio de Peggle ia ser muito grande. É, eu queria muito que anunciassem Peggle. Lembra os anúncios do Peggle 2? Incrível. Que queijada. Peggle 2 é muito bom. Ai que fofa, quero guardar ela no meu armário onde está meu Xbox. Que vazio. Então, isso é o que está próximo. Vamos falar sobre o que está acontecendo hoje. Tom Clancy's The Division. Ah, não, eles foram online. Não, eles foram online? É, o segundo é. Você consegue ler? Eu não consigo ler. Não, eu consigo ler. Eles foram online, Tamriel Unlimited. E o Fallout 4. Mas que louco aqui. E o Fallout 4. Estou apaixonado. Todos os anúncios do Xbox One X em 4K. E todos eles são jogadores hoje em Xbox Gameplay. Essa roupa diretora está usando couro e couro. Com o contrário. Obrigado a todos os desenvolvedores que estão trabalhando conosco. Para trazer a liberdade de escolha para jogadores em todo o mundo em Xbox Gameplay. Obrigado a todos. O de novo é um jogo. O que é que é que é? Ah, eu ganho muito. Parece que está repetindo as palmas. Parece que é um can... O que é isso aí? Ceprando barreiras. Expandindo horizontes. Outer Wilds. Outer Wilds é o tal do jogo que... Ah, agora tá falando de jogos que não vai falar muito rápido. Esse Outer Wilds é um que eu queria entender sobre. só que eles estão jogando. Esse aí eu comprei pelo DVD, um deles. É. O Vintage 2.1. Gosto muito. The Dream of Wars. Below. Below. Eu queria que essa força fosse isso. O Below não foi anunciado na última, foi? O Below foi anunciado... Foi antes do Xbox One foi anunciado o Below. Esse jogo estava essa aí há séculos. Do Hit Boy Forever. Battle Royale! Esse é Battle Royale. Battle Royale. Você e você, o papai, você é bem legal, né? Hand Halibut. Handmade Adventure Game. Bonito. É isso, é legal também. A Wargroove, eu acho bem legal. Você viu que anunciaram que um dos comandantes do Wargroove é um cachorro? Gosto, gosto. Horizon Zero, Dead Cells. O que é isso que tá acontecendo? É que tem alguns jogos que já saíram e outros que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, você não viu que... Opa. Opa. Tomy Raider. Ah, Tomy Raider. Eu vejo isso. No fim. Oora. O Médio fiquei imitando o cara e falando do Oora. Oora. Porra! Pode falar que eu tô um pouquinho desanimado com esse jogo? Cara, eu não gostei muito do Rise. Eu comecei a jogar... É o terceiro jogo que é a origem da Lara Croft, chega! Porra! Já tá na hora, já entendi que a Lara Croft é uma pessoa que ela... Ela vai virar o Tomb Raider. É... Essa roupa aí já tá... Para de sofrer! É, aceita que você goste! Ah lá, já tá apanhando! Tá faltando alguma coisa pra iniciar essa... É, ela tem que parar de sofrer! É isso que tem que acabar! É... A cada dez jogos, sei que são cartonizados ou índices. É, mas eu não gosto disso. Eu não sou cartonista, não. Nem eu, mas eu não encontro muitos jogos cartonizados. Opa! Tá! Tá aí. Tem que ver isso aí. A gente vai educar. A gente vai usar esse Tomb Raider saturado e fazer um jogo plástico de Tarzan, anos 50. É, é uma ideia legal! O avião do The Vision é o mesmo mapa do Rainbow Six. Você tem o mapa do Rainbow Six? Tem, tem. Mas é mesmo ou não? Acho que não. Sei lá. Tem, mano. Um dos, não é daquele jeito. Não vou acreditar da minha irmã. Ela é a única irmã que eu tenho. Você não sabe o que você fez todo isso, Laura! Você precisa me confiar. Você tem que confiar em um outro. Tem o símbolo do Dark Souls ali, o Darksign ali, tu viu atrás ali? Do Darksign ali. É, o Dark Souls 3 está ali atrás. É o Eclipse, não é? No caso é o símbolo da Eclipse, né? Toge Haver Mowgli Edition. O chefe falou pra sua mãe o que sua mãe está falando aí. Ela não é minha mãe. Console Launch Exclusive. Console Launch Exclusive. É aquela coisa que eu não consigo entender de... Death Jam. Porra, Death Jam é foda. Skate 4! Todo mundo estava querendo ver na EA ontem. Skate 4, confirmado, gente. Podia ser um jogo de skate. Eu acho que é um jogo de skate. Isso é um jogo de skate. É. Está na hora de voltar aos jogos de skate, gente. É Malu Magalhães estar aqui com vocês. É. É. Não vai vestir um cabelo que serve da Aloy, do Horizon Zero Down Curtiu? Curtiu Gostou do flow? Gostei, gostei do flow O Skate 4 Exclusive Muitos exclusivos Exclusive Que que é isso? Não sei que que é isso Ó, franquias novas Aquela franquia nova do Skate Isso ai também Drogma de Drogma 2 Vamo lá, to brincando Parece algo novo Eu trabalho novamente em Tarif Vilaio dos Sorceres Eu pensei que isso seria meu verdadeiro casa O que é isso? Tudo mudou quando eu vi O que eu estou fazendo isso nas lives do Calibri O que é isso? 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 Black Desert Online Não, não é Dragon Age. É Black Death, sim. É isso, minha mãe, desculpa. Não, é só um MMORPG, gente. Achei que ia tocar Dancing Queen, puta merda. Nós nos conhecemos há muito tempo. É isso. O que é isso? Você nunca teve tanta dificuldade. Você vai fazer isso. Capcom? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas é o... É o melhor? Olha esse cabelo. É nada, hein? Meu Deus! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Você tem uma coisa aqui na lá, agora eu sei. Eu tenho! Cadê o Dante? Cadê o Dante? Ele tem! Ele tem uma... Olha os dentes dela! Olha os dentes! Olha os dentes dela! Cara, meu Twitter deve estar explodindo agora! Tengu deve estar chorando! Mas será que você não joga com o Dante? Vai aparecer o Dante no final! Não, o Virgil não deve ser! É o Nero! Muito feliz de ser o Virgil! Caralho! 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 Olha o Dante! Ah, viu? É óbvio que ele ia aparecer no final! É óbvio que ele ia aparecer no final! Caralho! Ele tá de barba! Ele tá de barba! Finalmente é o Win Jogo! Finalmente é o Win Jogo! Quero ouvir mais coisas! Agora a conferência começou! Mas não vai ser exclusiva, né? Não, não! Não, é o World Premiere! Não, é o World Premiere! É a força mesmo! Asdrycta! Eu estou esperando você para isso! A DNC está voltando! Doido, doido, gostei! Devolve o DMC para Ninja Theory! Diz ninguém! Além de mim! Além de mim! Há 10 anos desde que o WMA Cry 4 foi lançado! E os fãs foram perguntando por um século verdadeiro desde que... Cala a boca! Os caras fizeram o trabalho direito! Vai se f***! Pô, vocês botaram o dinheiro pros caras fazerem o jogo! Ficando desrespeitando! Vai se f***! Cagando no prato que comeu! Não é cagando, né? É cuspindo, né? Mas o mano tem muito cara de frat boy, né? Tem! Cara que hype! Pai Alpha Kappa! Yeah! Derrubi o Cry Man! Você quer ver? Tipo, que nosso! Olha o quadro do Chapa House! Também com o que do último DMC! É... Não precisa de... Para garantir que nós ainda possamos olhar esse incrível game play Que não é incrível! E nós pensamos... Que nós fizemos algo que... Que nós fizemos... Que a galera já nem sabe mais do que que tá falando! É o dono da Fast House e o estudante de intercâmbio! É o dono da Fast House e o estudante de intercâmbio! É! Tá mostrando... Tá chapadaço! O japonês foi junto! O japonês foi junto! Usou droga também! Vai pro caralho Ninja Theory! Ninja Theory! Ninja Theory tá fazendo Hellblade! Que eu gosto muito! É Cuphead! Ah! DLC! Cuphead! A música que eu te jogo é absurda! Cadê o Mugman? Mugman! Eita! Ah! É a mulher fantástica! Ah! Você pode jogar com personagem não! Não sei! Caralho! Tudo bem! Fazer cada frame desse aí! Deve ser o tempo de cada jogo! Não é fácil! Console Launch Exclusive! Console Launch Exclusive! Não! Agora vai ser outra coisa! Não! Mas o Cuphead... Não! Era antes! Não! 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 Foi pra esse! Fim de! Esse tava o que? Era Console Launch? É! Console Launch! É! É! Esse é aquele... Raposinha! É! Eu esqueci o nome desse jogo! Ah! Valeu certo mesmo! É! Esse jogo é chato! Acho que o Matheus gosta desse! Acho que sim! Galera! Compre em Titanfall 2! Que os Titanfall 2 já... Ei Clarice! Qual? Titanfall 2! Mais de um ano! Qual? Titanfall 2! Joga a campanha cara! Foda cara! Vai ter que jogar também! É? É? Então! Joga a campanha que foda! Furry the game! Furry, Furry! Alguém sabe o nome desse jogo? Só apareceu um jogo Furry que a Clarice chegou! E a Clarice! Cuphead... A Céu! 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 Tem que ter limite! Não tem! A Céu! A Céu é legal cara! É bonito o jogo! É fofinho! É fofinho! É fofinho! Isso aí! Não, não era o que eu tava pensando no cara mesmo! Mas ele já apareceu! Não é a primeira vez que eu vi esse jogo não! Chegou atrasadão! Perdeu várias coisas fodas Diego! Devil May Crys! Será que não vai ter o... É que eu tô... Cara, Devil May Crys sim! Vou passar um deles! Não! Mas não é o que me animou mais não! Não, não é o que me animou mais não! Não, não é o que me animou mais não! Não, não é o que me animou mais não! Eu tô vendo o Mixer e o Space! Gente! Quase travou essa merda! Quase ontem! Travou ali, cara! Tem um poder real em nossas experiências compartilhadas! Compartilhando o mesmo mundo, as mesmas séries, as mesmas campanhas. E tem um verdadeiro significado em compartilhar nosso amor de jogo com os jogadores. Essa comunidade é a razão por que nós amamos premiering games aqui na E3. Tem coisa boa aí, né? Para o resto do nosso briefing, tudo que nós mostramos é um jogo de premiering que ninguém já viu antes. Opa! Eu jogo que ninguém nunca viu antes, será que agora... Será que... Nem os próprios desenvolvedores! É! Não mesmo eu! Não! 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 Não, não! 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 Não, não! Há mundos que existem separados dos nossos próprios. O que o impossível é realidade. É, é um jogo de crossover de Naruto com One Piece, é isso? E Dragon Ball Que isso cara É um crossover de anime Que isso cara WTF Esse ai eu não sei o que é Esse Top Bull, sei lá Olha o Naruto É um Naruto bonitão 3D Caralho Que isso cara Goku É, não é aquele Battle Battle Royale de anime É o Battle Dome Caralho Era o One Punch Man aquilo? Eu não olhei na hora Não, era o Crazy Crazy O J-SARS É o J-SARS O J-SARS O J-SARS É o J-SARS O J-SARS O J-SARS O J-SARS O J-SARS E o J-SARS O J-SARS J-SARS É o J-SARS O J-SARS É que deve ser o J-SARS O J-SARS É que deve ser o nome Como assim gente? O que é isso? Ele deve lutar com o Ryuk. Cadê o Kuririn? Anime Battle Royale. Doido, eu gostei. Lembrando que eles não são exclusivos, sinceramente. Não necessariamente, não são. Ah, deve ser o... Assassin's Creed? Coisa de incrível? Não, não é. O que é isso? O que é isso? Imagina um jogo que fala o que acontece se o mundo fosse dominado por zumbis. Tipo, como é que a sociedade ia lidar? Já contaram essa história em algum lugar antes? Ah, creio que não. Ah, Dying Light 2. Ah, Dying Light. Foda, foda, foda. Eu não terminei expansão de 1. Ah, mas Dying Light 1 é bom pra caralho. Dying Light é bem legal. É. É tipo, é o jogo que papu os zumbis e deu certo. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda. Foda, foda. 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 Foda, foda. Foda. Caralho, que doideira. O que é essa? Que doideira! Eu amo esse homem! Se tu não sabe, fez Fallout. Um mago. Ele é um, dois caras de caras. Ah sim, ontem foi... Ele não é o Donda, então é o Dying Light 2. Dying Light 2 é tudo que você esperava de um antigo sequel do primeiro jogo. Um sistema de parkour fluido com um movimento natural O melhor momento do Chris Apland foi na livestream do Pillars of Eternity 1 quando ele estava completamente bêbado antes de fechar, quando eles estavam comemorando o final. Ele me fez gastar uns 40 dólares a mais. Bill Murray do mundo dos jogos. Parece. Mas ele tem muito cara que vai... que a primeira coisa que ele faz quando vai quando viaja a trabalho é procurar algum lugar pra se divertir. se você sabe o que eu quero dizer. O Dying Light 2 será o primeiro em um gênero em que as suas escolhas tenham genuinhos Cara, o Dying Light 1 eu ia falar isso, só que a história do Dying Light 1 é uma merda é um dos poucos jogos que eu quase desisti de jogar Pra falar a verdade eu acho que nem precisava conseguir salvar a história. Não, dá sim. O jogo não tem muito que contar é só ele contar qualquer história de zumbi legal. Ele é um dos meus juteiristas favoritos. Gente, é qualquer história de zumbi a história específica do Dying Light 1 é ridícula. Os diálogos são muito ruins. Não, mas isso ele pode refazer é pra isso que ele está aí Entendeu? É uma hora e quarenta de conferência falando uma sinceridade e só decepção Cara, teve coisas boas Não foi ruim não Assim, depois no final da conferência a gente vai ter que respirar fundo e pensar o que realmente significou pra Microsoft Mas pra gente tá sendo maravilhoso Poderia ser melhor? Eu acho que poderia, mas tá bom Calma, vamos ver até o final depois a gente pensa Ah sim, não tem coisa pra mostrar É, é Mas nem só isso É que ele tá mostrando uma outra coisa mais exclusiva agora É Isso é legal, tipo coisas humanas que aconteciam porque era muita coisa morta Não é Cara, eu tô muito ali Cara, vai ser muito foda Eu... Foda O combate com pessoas não era muito divertido também Não, não era Não, não era Não era Foda, foda, foda Foda BNC de Cookhead Foda 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 Você pode ser omisso ou você pode... Agora eu entendi o que o Chris Avalone tá falando tudo que é merda que ele tá falando da obsidia Ele tá sendo rabo de dinheiro Ele falou né, que ele nunca trabalhou tanto e tá fazendo tanta coisa né Que é uma das razões que ele... O problema é que você sobrecarrega até um cara que ele vai fazer merda Cara, mas o problema é que ele falou que hoje em dia ele nunca trabalhou tão bem Porque ele tá podendo... Ah, ele tá gostando? Sim, sim, total Tá muito bom Cara, trabalhar sem estar sendo freelancer é a melhor coisa Porque ele não é um funcionário do Techland Ele é freelancer Ele foi contratado Pô, eu gostei muito disso, cara É verdade Eu acho que... Eu quero ver o resultado Cara, talvez tenha sido o jogo que eu mais me animei Mais até do que eu... Eu quero muito o da From Software Mas foi o segundo depois da From Software Foi esse aí, Dying Light 2 Já me pegou aqui É, eu quero ver Fico interessado É Fico pra caralho Nós estamos jogando PC Ah sim, também Microsoft estude Microsoft estude? Microsoft estude? Microsoft estude? Não é de Dawn Force não Você sempre pensou esse dia não foi complicado Você sempre pensou que os três de vocês fossem pronto Prime? Mas você sempre... Não, o Darth Vikings não Não, o Darth Vikings é da Blizzard Ah, o Battle Toads! É verdade! Caralho! Pode ser um jogo de Dermatron. Ah! O Battle Toads é o Deadpool dos jogos. Meio que é. É melhor que isso. Ah, é. Just Cause. Ah, esse era o que a galera estava... O 4? É o 4. É o 4. Impressionantemente, já não parto. Ou 3 de exemplo que foi meio caído, né? É. Apesar de que eu gosto muito dos dois. É, digamos assim que Just Cause é o jogo mais longe possível. É, digamos assim que Just Cause é o jogo mais longe possível. É de Last of Us em termos de... Temática. Tá sério? Eu não quero... Tá visceral, né? É. Esse é o Dark Souls do Jetscout. Já declarei. Já declarei. Just Cause é aquele que o cara pousa no próximo ação de canoés. Isso. Não, não, não. Esse é... Sunt Troll. Ouvindo Power? Ah, você tá pensando no quê? É, não. Sunt Troll. Aquele pula de paraquedas. Aliás, tava na hora de Sunt Troll novo, mas eu não sei como é que foi que eu vou fazer. Mas tô caído. Eu nunca joguei. Não. O 3 é bom. Eu gosto muito do 3. O 4 tem cenas boas, assim. Tem umas cenas boas. Mas não que nem ele. Agora sim. Esse que eu gosto de mim. Esse jogo é muito divertido de jogar copa. Só que o 2. É. Ele terminou com a aula, assim. O 3? O 2. O 2. O 2. Só entrou um jogo divertido de jogar copa também. Só tem. Eu venho muito com o Mads. Ele era uma super heroína e eu era uma privada. Faz sentido. Ah, só esse ano. Valeu. Serginho da Pereira Nunes apareceu aí. Hahaha. World Premiere. World Premiere. World Premiere. Também parece exclusivo. 15 e 4. É. É 16 ou é o Mads. Vamos ver aqui. Nossa Senhora. Ops. A galera da minha maior era meio que... Yeah! Oh, não! Aborta! 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 Aborta as palmas! Não. Funko Pop não. Funko Pop sim. Cala a boca. Nem o Droid é tão legal. É tipo a resposta dos jogos Lego vai ser os jogos da... Só que eles sabem que vai ser... Nossa. Eles sabem que vai ser... É de celular. Olha a diferença. Eles mostraram o negócio e durou um minuto. A EA ficou seis minutos num jogo de celular. Entendeu? E fez gameplay. E fez gameplay e ainda fingiu que era um esporte. É isso. Não tá muito feliz não. Includir. bom ou ruim? Palmas reversas. Caralho! É uma mistura do Roberto Juiz com o Louis C.K. Não. É o Roberto Juiz se transformando no Louis C.K. Ele tá no meio da metamorfose. Entendeu? Ele tá falando do Gears of Pop ainda. É. Eu achei que eles iam parar. Não. Mas eles não vão falar só isso, gente. Calma. Eu achei fraco. Eu achei fraco. Eu achei fraco. É tipo um RPG tático. Pô, irado. X-Con de Gears of Pop. Isso eu gostei. Agora Tutoria 3 tem que ter um X-Con de alguma coisa. Maneiro. Maneiro. Foda. A Flamerate não tá boa do bicho ali não. Mas fora isso, tá maravilhoso. É Guias Tactics. É o Guias Wars que a gente chama aqui assim. Opa. É. 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 É isso. É isso. Conseguiram salvar. Isso é só a Gears 5? Sim. 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 Eles deram o sustinho. Eles deram o sustinho. Eles deram o sustinho. E o mundo mais bonito que a gente tem criado. Com a guerra para a humanidade escalada em duas frontes. Além da cidade capital e dentro da Gears herself. Neste momento do jogo, Gears leads a missão para uma vila. Mas algo vai horrível. Não. Não acredito. Alguma coisa deu muito errado na missão, gente. Sim. A gente está compram, mate. Sim. É festa. A gente está compram. Agora eu tô gostando disso. As pessoas são muitoните entratas. Ah, minha geléia de morango. Faz carinho na armadura dela. Imagina ficar chapado, ficar passando a mão nisso. É alguém que eu assisti? Não, né? Phoenix? Não é o Marcos. É como eu conheço aqui outra forma, vai ficar só quieto, tá vendo? Não, deixa o Phoenix aqui, mano. Não é o Marcos mesmo, tá? Por vir aqui. Claro. Posso me recomendar que talvez eles possam sair daqui? Ei, só pôr. O que você está falando? Ele está morto, cara. É o filho do Marcos. Nossa. É. Também no futuro, não é isso? É, no 4 você já joga? É, eu não joguei o 4. Sim. Desculpe. Perdeu o filho. É uma suajca na mão dela? Puxa, difícil. É, também acho. Também acho. É o Marcos. É. Essa armadura dá um vozeirão pra galera. Sabe que o demorador do Marcos é o mesmo do Bender? Olha, ele é o Turama. E do Kimara e do Waka. Nós temos ordens. Você vai comigo? Caramba, dois de vocês escutem. Eu vou com ela. Olha, se você está perdendo, ela sabe. Ok? Eu vou puxar as coordenadas. Não, você está voltando para ir para a Ura. Isso é uma ordem de tempo. Eu vou continuar. Escreve a sua ordem. É Laura Bailey. Isso não é sobre você. É sobre mim. É óbvio que é Laura Bailey. Eu preciso fixar isso. Ei, veja ela. Sua corda. É um símbolo de locos. Sim, então... Ela nunca iria ser a minha escolha. Eu sei isso. Porque ela iria para nós. Eu sei isso. Mas o que se não fosse a sua escolha? Drama. Rob Liefeld, o Joker tem design. Os caras tem caixa de som nas armaduras. É verdade. Mas isso deve ser isso. Não, não faz sentido. Que doido. Onde estamos indo? É isso aí que eu estou indo. Nem faz sentido, mas é doido. Não tem nem porquê. É, porque é realmente. O que eu estou sendo sempre preciso? O que é que está indo? O Banty estava com tribofobia do braço do cara. O general. Sou River, irmão. Eita. Sai. O Giz é legal. Muito sai. Só queria que saísse mais para o PC. Ah, todos não saíam para o PC, ou não? Todos, dois não saíam já. O único que não tem é o 2 ou o 3. É só o 1 teve. O 1 e o 4, né? O 4 tem, para o PC. Tem? Tem. Que beleza. E o 1 remaster e o 1 original tem. Eu queria jogar o 2, 3 e o 4. Mas pode jogar no Xbox. Verdade, né? É. Eu acho uma boa ideia de tirar o 1, 4. até porque o G.O.W. também é God of War. Isso é verdade. Não, e tem outra coisa que significa G.O.D. também, além de God of War. Não, G.O.W., mas tem outra coisa. Essa aqui, ó. Na verdade, as duas coisas sempre foram confusas. Eu acho que é mais antigo. Não, eu não quero saber qual é God of War. Não, é que God of War é mais antigo do que... Não, não, não. Não, não. O God of War é mais antigo. Isso é chato porque eu não sei como fazer piadas a respeito. Aí eles estão mostrando também que falo deles. Hoje nós compartilhamos o nosso portfólio mais diverso game em cada medida. Desde o estilo de arte, o estilo de arte, o género e as culturas, a range, o sujeito e o setor, valeu, gente. God significa Deus também. Bem lembrado. FGVA. Será que acabou? Acho que... Eles focaram em anúncio, não ficaram falando muito. Acho que vai ter mais uma coisa. Uma coisa de Halo, sei lá. E não foi hoje que eu vi o Cyberpoint de 2076. O que aconteceu, Felipe? O que aconteceu? Espaço! Boxbox? Espaço! Eles vão jogar videogame no espaço. O que aconteceu? Nossos expertos na pesquisa de Microsoft estão desenvolvendo o futuro da AI de jogos Então os mundos e os caráteres que nós gostaríamos, é um pouco rico e mais imersivo Nossos engenheiros de cloud estão construindo um nível de streaming de jogos para unir a console de jogos em qualquer dispositivo Stream Não só isso, nós estamos dedicados a perfeitar suas experiências em todos os lugares que você quer jogar No seu Xbox, no seu PC ou no seu telefone Ô seu filho da puta Seu merda É isso, é isso, é isso Calma O que nós vamos, de novo, nos convivermos a nossa comitência de sete a benchmark para console gaming And let's talk about our games themselves We are committed to building an industry-leading first-party studios organization And as you saw earlier, we are making one of our greatest single-year investments in teams By adding five new creative studios We have committed our team, our company, our technical resources So that we can declare to you today And next year And all of the years after that You will always experience the best in gaming On Xbox CRIFI O cara ali, o cara ali está muito afiado Será que acabou? Mostra mais uma coisa ai, eu quero mais Quero mais Não Opa Ah eu gosto do do docks? Peraí 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 Não Meu Deus Essa música é maravilhosa Peraí 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 Estou cansado. Estou cansado. Outro ano. Merda. Em 2077, eles votaram a minha cidade para o primeiro lugar para levar em Jerusalém. As principais problemas são a violência do céu. E mais pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza do que em qualquer outro. Minha mão está me doendo. Esse aqui parou. Deu um bombom aqui. Merda puta. No caçador não. Todo mundo ainda quer viver. A cidade sempre tem uma promessa para você. Deve ser uma mentira. Uma ilusão. Está lá. Apenas ao redor. E ele continua indo. Um jogo de verdade, cara. Saberpunk é um setting foda, né? Foda. Gostei muito. Foda. Foda. 2020. A gente já falou a data? Não. Foda. 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 Assim. Eita. Ah, glória. Glória. Agora é mostrando as coisas. É assim. Assim, não foi nada foda. Não mostrou nada. Mas eu sei que começou agora. Começou. o processo que vai fazer esse jogo sair. Estava no inferno no desenvolvimento faz um tempo já. É. Não é no inferno desenvolvimento. É o tempo que estava fazendo. É assim. É. E agora... Agora a gente sabe que... Melhor reação. O que é isso? Skate. É o jogo do skate. É. Você estava... Eu gosto disso. Ah, você estava na hora. Vai ter um jogo de skate novo. É que só mostrou a galera no skate. É. Um outro jogo. Mas é maneiro. Estou muito carente. Eu também, cara. Está na hora. Estava todo mundo esperando que eles anunciem a Skate 4 ontem. O negócio da EA. Que... Muito bom. Eu espero. E eles não anunciou. Vai ter motos na porta? Vamos ver. Sei lá. Vai lavar o braço. Que o Totoro cumpriu o promesso de Dracula. Ah, não! Para agora. Ah, piorou. É. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Você está feliz, doutora? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Você gosta da E3? Ué. Ah. Você gosta de mal de batata, Dietrich? Eu gosto da luz da Cyberpac. É isso que ele gosta. Está cansando. Ah, meu Deus do céu. É. É isso? Chegamos. Chegamos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto